Quem não gostaria de ter um Iphone? Fala pra mim, quem já tem ou quem gostaria de ter um Iphone? Pois é gente, aqui no Japão é a coisa mais normal do mundo. Tem um Iphone gente, você que acabou de chegar aqui no Japão, você pode pegar um Iphone. Vai em qualquer loja de telefone e você pega um Iphone aqui gente, é a coisa mais fácil gente. Você pega um Iphone desse aqui, Iphone 14, lançamento e paga lá em 24x, 36x, 48x gente. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês gente, como é fácil, como qualquer um pode ter um Iphone aqui no Japão. Já vai deixando esse like pessoal e não esqueça de se inscrever no nosso canal e vem fazer para a nossa família. Bom gente, que nem eu disse que no começo do vídeo, qualquer um pode ter um Iphone aqui, porque é o que predomina no Japão, qualquer um usa Iphone. Todo mundo usa Iphone aqui, é uma coisa mais normal, não chega nem perto os concorrentes gente. É Iphone, só vende Iphone. E não é por questão de status, eu vou tirar uma selfie com meu Iphone novo aqui. Gente, o japonês tá cagando e andando com isso aí gente. Tanto é que japonês não gosta dos Iphones maiores, os Iphones Max, né, igual o Iphone 14 Pro. Eu peguei um 14 Pro gente, não um Max. Eu peguei um 14 Pro porque é mais conveniente filmar com ele, ele é menorzinho. Então pra mim ficou certinho, a empunhadura dele é legal. O maior pra mim não seria vantajoso. Mas assim, japonês não gosta de celular grande, tá. Aliás, a maioria das capinhas, que tem a maior quantidade de capinhas, é pra esses telefones dos tamanhos, os maiores tem menos, tá. As diversidades tem menos. Mas assim gente, aqui no Japão é Iphone estourado. Estourado, tá. E não é por questão de status não gente, por questão de nossa, eu vou tirar foto com meu Iphone pra mostrar pra todo mundo. Não gente, ninguém, todo mundo tem, ninguém inveja isso aqui no Japão, sabe. E a gente compra o Iphone porque, porque gente, primeiro porque é um Iphone. Segundo porque é barato gente, é barato. Esse Iphone aqui gente, tá, é um Iphone 14 Pro, tá, o preto de 128 GB, tá. Aqui no Japão, convertendo, sai mais ou menos gente, na cotação atual, 5 mil reais. 5 mil reais, tá, um Iphone desse aqui, tá. A capinha do Hiakuen, né, patrocínio Daiso aqui gente, tá. E película também, Hiakuen gente, né. Então, qualquer um pode ter. Dúvidas das pessoas, fala assim, Rony, compensa eu levar celular daqui do Brasil pro Japão? Não, não vale a pena. Rony, o celular que eu levar daqui do Brasil pega no Japão? Se for desbloqueado, pega, tá. Rony, vale a pena comprar um Iphone logo que eu chegar no Japão? Vale. Vale porque você vai comprar financiado gente. Você vai na Docomo, Softbank, EU, aquela iMobile. Tem outras aí, você chega lá, certo. Eles vão pedir o seu usuário card, os seus documentos, né, de identificação. Tudo certinho, olhou lá, tava assim, que modelo que você quer? Você escolhe, sai com o aparelho no dia gente, no dia. Então é uma coisa assim, simples, prática e normal aqui no Japão, comprar um Iphone, tá. Não é coisa de outro mundo. Pra se converter num celular, inclusive deixa aí nos comentários gente. Eu acho, eu dei uma última pesquisada, se não me engano tava uns 9.9500, mais ou menos um celular desse. Deixa aí nos comentários se vocês sabem quanto que é um Iphone desse aqui. Iphone 14 Pro, tá. Mas acho que é uns 9.500, 10.000. Então, quase o dobro gente, quase o dobro. E aqui você tem a facilidade de financiar o aparelho, gente, tá. Sem juros, sem nada, você chega lá e já sai com o Iphone, tá. Você quer pegar o Iphone mais top? Legal, pega o Iphone mais top. Você quer pegar um relógio? Vai lá, você pode financiar um relógio também. Financia um Apple Watch lá também pra você. Quer virar um notebook? Notebook não tem, gente. Notebook não tem. Mas Apple Watch, celular e iPad tem. Agora notebook nessas lojas operadoras eles não tem não, tá. Agora isso aí só em loja. Mas a Apple também tem como você comprar no cartão de crédito, tá. Sem juros. Então vale a pena você ir lá comprar um Macbook novo pra você, se você trabalha com isso ou quer um Macbook. Também dá pra você fazer zero juros e financiar em 38, 36 vezes aí e pagar aquela mixaria pro mês. Por que que no Japão, gente, se você pegar a parcela de um aparelho desse aqui, se você financiar mais ou menos em 36 parcelas, vai dar mais ou menos aí, gente, 148 mil ienes o valor desse aparelho, tá. Se você financiar em 36 parcelas, vai dar mais ou menos 4 mil e pouquinho, gente. Vamos fazer aqui já, é mais fácil, né, gente. Ó, 148 mil custa esse iPhone aqui no Japão, tá. 148 mil ienes, tá. 148 mil dividido por 36, 4 mil ienes. Gente, pra vocês terem uma noção, o salário de Mitsubishi, 2 mil horas, 2 horas eu pagava esse aparelho, a parcela, né. Tá. Agora o serviço que eu tô agora, 1.400 ienes, tá. Então, 1.400 vezes 3, eu trabalho 3 horas, gente. Eu trabalharia 3 horas pra pagar a parcela de um iPhone desse. É barato demais, né, gente. Agora só não tem iPhone quem não quer, gente. Porque qualquer um pode comprar um iPhone desse. E, vamos falar um pouco sobre o iPhone em si, gente. Eu tinha o 10. Esse 10 aqui eu comprei, tá. E fui para o Brasil com ele. Eu comprei 9 e fui para o Brasil. Assim que lançou, eu comprei e fui para o Brasil. E é o celular que eu tava até hoje. Até hoje eu tava com esse 10, tá. E fiquei de troca pro 11, não troquei. O 12 eu troquei. Comprei o iPhone 12, gente. Mas foi naquela época que eu perdi a carteira. Não sei se vocês acompanham, gente. Eu pedi a carteira, fiquei desgostoso, assim. Peguei, vendi meu iPhone, tá. Inclusive, vendi pro Willian, que o Willian tá chegando amanhã aqui. Grandilha! Chega junto aí, Willian. Tá chegando. 11 e 40 da manhã ele vai chegar, gente. Vendi pra ele. Aí passou o 13, não comprei. Agora o 14. Falei, nada, eu preciso comprar. Por quê? A câmera. Uso muito a câmera. E a memória do celular, gente. Então, é um investimento. E eu trabalho com isso, gente. Eu já falei em outros vídeos. Não sei se vocês sabem, tá. Mas, na maioria dos lugares externos, lugares públicos, eu posso usar GoPro. Eu fui com a GoPro. Mas, gente, tem lugares que nem dentro de shoppings, dentro de restaurante. Restaurante pode ir com a GoPro. Mas shopping, algumas lojas de departamento, eles não permitem você levar câmera. E com o celular é mais discreto, né? Porque hoje em dia, todo mundo tem TikTok, tem Instagram. Então, eles não ligam tanto. Então, com o celular, eu fico lá meio assim. Eu também não dou na cara, que eu tô filmando, né, gente? Eu fico meio escondido, tal. Se vem alguém, eu já abaixo. Depois, na hora de edição, eu corto, né? Mas, assim, gente, é bem prático. Por isso que eu tive que comprar. Porque pra mim tava servindo 10, gente. Tava filmando, tava bonitinho. Mas, assim, as câmeras dos iPhones evoluíram, tá? Então, eu tive que comprar. Só explicando pra vocês. E eu tô com o iPhone 14 agora, gente. E o intuito desse vídeo é falar que é muito simples comprar um iPhone aqui no Japão. Qualquer um pode ter. Não é coisa de outro mundo, tá? Se vocês terem curiosidade de saber o quanto custa um iPhone aqui no Japão, é isso, tá? Esse aqui eu paguei 148 mil, tá? Que dá mais ou menos uns 5 mil reais, gente. É barato, né? Eu creio que é a metade do valor do que ser no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não sei quantos dólares está. Mas, no Brasil, eu sei que é mais ou menos o dobro, né? Aí fica inviável, né, gente? Comprar um iPhone de 10 mil reais aí é inviável. Mas, aqui no Japão, é a coisa mais simples do mundo, gente. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal. e venha fazer parte da nossa família. Até o próximo vídeo. Bye, 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 bye. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you?